Você apresentou o relatório de status mais recente do seu projeto para a alta direção e eles estão preocupados com o desempenho de cronograma e de custos do seu projeto. O desempenho do projeto é melhor descrito com qual das seguintes opções? Então, o que ele está dizendo é que, seja em cronograma, seja em custos, o seu projeto parece não estar lá muito bem. E essa é uma questão de interpretação direta dos indicadores de valor agregado. Agora, é talvez das questões mais diretas e mais simples. Essa é a típica questão, que quando se sabe, ela é muito fácil. Eu dir, por exemplo, a nossa aluna, ele sabe, ele matou de cara, ele não deve ter pensado nem dois segundos. Porque o que acontece? Basicamente, IDC é um índice, que é o Índice de Desempenho de Custos, e o IDP é o Índice de Desempenho de Prazos. E basicamente, qual que é a interpretação desses índices? Vamos só recordar os indicadores, porque isso aqui não é decoreba, as pessoas acham que é decoreba, mas não é. IDC é igual a valor agregado dividido pelo custo real. IDP é igual a valor agregado dividido pelo valor planejado. Valor agregado aqui no IDP é o quanto que eu consegui entregar, agregar de fato até o momento. Valor planejado é aquilo que eu tinha me proposto a entregar até o momento. Então, olha só, gente, eu não estou falando nada de decoreba. Eu disse que eu ia entregar uma coisa, isso é o VP. Eu entreguei outra coisa, é o VA. Agreguei aquilo que eu me propus a agregar. Vamos pensar um pouquinho agora? Se o que eu agreguei é maior do que eu me propus a agregar, eu estou avançando num ritmo maior, concorda? Simples. Eu me propus a entregar um. Vamos colocar número aqui nas coisas. Meu VP é igual a um. Eu entreguei dois, que é o meu VA. Eu estou adiantado. Meu progresso está bom. Então, se o IDP é maior que zero, eu estou caminhando num ritmo maior do que eu planejava. Eu estou bem. Agora, se alguém está preocupado com o meu cronograma, significa que o meu IDP tem que ser menor do que um. Então, eu já tenho aqui como opções só a letra B e a letra D. Agora, o que é o IDC? É o que eu agreguei, o que eu entreguei, e o quanto que eu gastei para entregar. Se eu entreguei, de novo aqui, se eu entreguei dois e gastei dois para entregar dois, eu empatei. Então, eu estou dentro do custo. Agora, se eu entreguei dois e gastei um, estou bem demais. Eu gastei a metade. Então, se o meu problema, existe problema em custo também, o meu IDC também tem que ser menor do que um. Então, aqui. A opção aqui acaba que é a letra D. Então, eu não sei se em algum momento, o Carlos está perguntando, falando maior que um. Eu não sei se em algum momento eu me confundi no menor ou no maior. Então, eu vou repetir para deixar bem claro. Aqui, temos problemas. Eles estão preocupados com o desempenho de cronograma e de custos do seu projeto. Se o meu projeto está com problemas, o meu IDC e o meu IDP têm que ser menores do que um. Porque significa que eu estou gastando mais, né? E estou gastando mais aqui, no caso, para entregar aquilo, né? E no caso do IDP no progresso, eu estou entregando menos do que eu tinha planejado. Então, IDP maior que um, eu estou entregando mais do que eu planejado. IDC maior do que um, eu estou entregando mais com menos custo. Basicamente é isso. Essa é a lógica aqui. Agora, um recadinho rápido. No dia 3 de setembro, começa a turma 39 do Fórmula da Certificação PMP, que é o meu programa de preparação para certificações PMP e CAPM. Agora, você deve fazer a sua inscrição desde já. E por que eu estou dizendo isso? Porque o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo em que eu explico como funciona esse meu programa. Assistindo a primeira parte do vídeo, você vai entender exatamente como tudo funciona. Abaixo do vídeo tem um formulário. É o formulário de pré-inscrição. Você preenche esse formulário. A gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para te dar a sua oportunidade de fazer essa inscrição com esse descontão. E ainda, além do desconto, você já pode começar os seus estudos de imediato. Então, a turma começa no dia 3 de setembro, mas eu já vou te orientar sobre como você pode iniciar os seus estudos com o meu material, com a minha metodologia desde já e, claro, depois participar integralmente da turma 39 também. Não perde essa chance, hein?